O Galaxy A32 veio para substituir o Galaxy A31, mas será que a Samsung trouxe muitas diferenças nesse novo modelo? É isso que você confere nesse vídeo. Bem, vamos começar falando do design. Olha, o Galaxy A32 está com um design muito legal, um design diferente em comparação ao Galaxy A31. O Galaxy A31 seguia a mesma linha dos outros, do A51, do A31. Todos eles eram muito parecidos em questão de estrutura. E agora o Galaxy A32 trouxe uma estrutura muito parecida com o LG Velvet, né? Que as câmeras são separadas aqui, um modelo de três e depois uma aqui na lateral. Ele veio com uma proposta bem diferente em questão de design e eu gostei. Até porque o Galaxy A52 e o A72, que está para ser lançado daqui a pouquinho aqui no Brasil, ele não veio com esses aspectos todos como o A32. Ele veio com um design diferente, um design já parecido com os seus antecessores. E o A32, ele quebrou realmente aquela barreira que tinha com os outros da linha A e veio separadamente um modelo único. Mas, né, né, de beleza que um celular vive. É um ponto importante, mas ele não é tudo. Sendo assim, quero aqui, né, continuar nas especificações. Vamos começar aqui pelo peso. Ele ficou um pouco mais pesado. Além do seu design ter mudado, a sua largura também mudou. Ele ficou um pouquinho mais largo, um pouquinho mais pesado, mas com uma segurança maior quando você pega ele na mão. Eu sinto ele muito mais seguro mesmo estando sem capa. Eu não sinto que ele vai cair na minha mão. Em comparação ao A31, que era um pouco mais fino, dava um pouco mais essa sensação que poderia cair sem a capa, né? Ele vai deslizar da sua mão aqui dele, embora seja liso, né? Ele não tem aqui aqueles aspectos de luzes, como vai estar mostrando aí na imagem pra você do A31. Ele não dá essa sensação que vai cair da sua mão. Um outro aspecto também é que o que mudou é a sua biometria. Agora, ela é aqui na lateral, no seu botão de ligar e desligar. Enquanto no A31 a biometria é na tela e você, né, desbloqueava ela pelo dedo na tela. Aqui já é um pouco diferente. O A31 acaba sendo até mais rápido do que no A31, porque sempre a biometria em botão é mais rápida que na tela. Então, eu não tenho nem que dizer que melhorou nem piorou. Tenho que dizer que houve sim agora uma mudança. Mais um detalhe que deve aqui se destacar, que como a biometria é num botão, você acaba utilizando muito mais vezes aqui o botão de ligar e desligar. Eu não sei se a longo prazo isso pode trazer algum problema, né, de ficar... Não funcionando direito ou fica ruim o botão. Porque uma vez que o botão fique ruim, a biometria pode talvez ficar ruim também. Não tem um detalhe sobre isso. É apenas uma teoria e ideia minha, mas aqui ressaltando nas diferenças entre os dois. Continuando aqui no seu corpo, aqui a sua saída de som ficou mais alta, mais forte. Você tem aqui um som que ele se propaga para mais distância do que acontecia com o A31. Em questão de qualidade, está quase elas por elas quando está no volume máximo. Mas em questão de ampliação, aqui no A32 está mais forte, está mais alto do que no A31. Então você ganha em questão de aumento de volume no A32 também. Ele agora veio, né, e teve essa melhoria. Uma outra questão que já é um pouquinho já ruim é a questão dos seus slots de chips. Aqui você vai ter que dividir um slot para colocar ou então um microSD ou colocar um segundo chip. Enquanto no A31 tinha espaço para dois chips e um microSD. Tivemos essa mudança aí que não era legal, não precisava, né, ter retirado essa possibilidade de ter um microSD separado. Continuando na estrutura também, temos também que a sua traseira agora não pega tanta marca de dedo como acontecia no Galaxy A31. Você pegava muito mais dedo ali no Galaxy A31. Qualquer dedinho que você colocava lá já aparecia aqui, não é tão assim. Claro, a marca de dedo aparece, mas ela não é tão nítida, tão forte como acontecia no seu antecessor. Mas temos um ponto positivo para o A31 em comparação ao A32, que é aqui, ó, vou ligar aqui a tela, que é as suas bordas aqui em cima na parte superior. Aqui no A32 está com mais bordas do que tinha no A31. É claro que não é uma borda exagerada, né, mas existe um pouco mais que poderia ter sido melhorado pela Samsung. Mas uma outra coisa foi melhorada em questão da tela, que é a sua polegada. Enquanto no A31 temos 6.4 polegadas, aqui nós temos 6.5 polegadas. Não é tanta diferença, mas temos sim uma diferença que ia ser considerada em comparação aos dois modelos. Um outro ponto também que vai crédito para o A31 é que ele veio com fone de ouvido, enquanto esse novo modelo não veio com fone de ouvido, veio sem, né, vai fazer o quê? Agora está virando moda, não vem fone de ouvido na caixa, né, e aqui é um exemplo vivo de que isso também não está acontecendo. Mas agora partindo para a potência, software, ele é bom, ele é mais rápido, ele é mais fluido, roda melhor os jogos, vamos ver agora como é que fica as diferenças dos dois nesse quesito. Aqui no Galaxy A32 5G, nós temos o Android 11 de fábrica aqui já dentro com a sua One UI 3.1. Enquanto no Galaxy A31 vem de fábrica com o Android 10 na One UI 2.0. Então, temos aqui um Android totalmente atualizado, eu acredito que o A31 ainda vai atualizar também, não estou agora me recordando se vai ser no segundo semestre que vai ter uma atualização para o Android 11, mas aqui nós já temos e tem um pouco de diferença entre os dois, mas nada tão relevante assim que vai fazer que se você comprar o A31 vai ser ruim, nada disso, mas existe, né, esse ponto a se destacar. Um outro ponto também é o seu processador. Aqui nós temos também como diferença o seu processador octa-core, o Dimensity 720, que é um processador melhor que vinha no A31, que é o Helio P65. Tivemos mudanças consideráveis. Na AnTuTu os pontos foram bem diferentes, bem maiores aqui com esse processador, e também, é claro, né, sua memória de 4GB de RAM, que acabou tendo a pontuação de 273.047 pontos. Em comparação ao Galaxy A31, que era de 134.350 pontos. Então, tivemos uma mudança de dobro de potência, né, dobro de performance na AnTuTu, e isso se dá à memória, ao seu processador, à sua GPU. Esse conjunto deu essa potência maior aqui no Galaxy A32. Então, isso sim, isso é uma grande mudança que tivemos aqui no A32, melhorou bastante a sua performance, para a sua fluidez, para o seu dia a dia, você conseguir utilizar, ele vai estar top. Uma outra mudança significativa que teve é que, assim, aqui no Galaxy A32 temos 128GB, no A31 também tínhamos, mas a possibilidade de memória expansível no A31 era de 512GB com cartão microSD, enquanto aqui no A32 pode colocar um cartão microSD de até 1TB. Então, o problema de memória, se já não havia com o A31, aqui no A32 isso acabou de vez, a memória tá show de bola para você conseguir colocar 1TB de microSD e não ter mais dor de cabeça de guardar arquivos aqui dentro. E, é claro, um grande diferencial que tem que se falar já é o nome do celular, né? Galaxy A32 5G. Esse celular já vem com a portabilidade 5G aqui dentro, enquanto no A31 está no 4G. Aí, Eliseu, isso é tão horrível assim hoje? Não, não é tão horrível, porque, né, essa portabilidade ainda vai demorar um pouco para estar realmente no mercado de modo acessível para todos, então não precisa se preocupar tanto com isso, mas ela já é importante para você se pensar no futuro. E, um outro ponto que aqui, né, acabou ficando elas por elas, a sua bateria continua 5.000 mAh, que eu tenho que destacar que demora 2 horas para carregar. No A31 era a mesma coisa, mas 2 horas para carregar poderia ter melhorado esse carregador Samsung, mas é o que temos para hoje. Mas tem um detalhe que pode ajudar muito o seu celular, que é você se inscrever aqui no canal. Vai e se inscreve no canal para você ficar sempre antenado de bons conteúdos de tecnologia. Já trouxe muito conteúdo do Galaxy A32, pode entrar aí para você conferir, já fiz várias análises e, é claro, tudo com a minha opinião sincera, né, e você consegue conferir tudo aqui no canal. Se inscreve aí para ficar sempre antenado. Mas agora continuando aqui, né, vamos agora ver as suas câmeras, vamos ver como sai a performance na câmera. Trouxe aqui algumas imagens para você ter uma noção se ela é boa, se ela mudou muito, se não mudou. Você confere agora tudo aqui. Vamos começar com a câmera principal. Na verdade, né, vamos aqui primeiro, né, falar sobre cada conjunto de câmera. Aqui, no modo geral, os megapixels da câmera aqui do A32 com as câmeras do A31 é a mesma coisa. 48 megapixels, 8 megapixels da grande-angular, 5 megapixels de macro e o seu sensor, tudo igualzinho. O que muda é que na câmera principal do A32 a captação de imagem está um pouquinho melhor de 1.8, enquanto no A31 era de 2.0. Mas vai aparecer aí as imagens agora aí para você ver e você tira aí as suas conclusões. O que você achou? Está achando que o A31 está melhor? Está a mesma coisa o A32 do A31? Olha, eu percebo que ele tinha uma foto legal, mas eu percebo que o Galaxy A32 sai um pouquinho melhor que o A31 na captação de luz de imagem, né? Você consegue perceber que a imagem fica mais clara, fica melhor, mas, assim, no geral, elas são muito parecidas. A questão mesmo da iluminação, que eu realmente achei mais diferença. Mas comenta para mim o que você achou. Está diferente? Está a mesma coisa? Não está? Comenta que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Mas vamos continuar. No modo desfoque, é a mesma coisa. Para mim, o A32 está melhor devido à captação de luz. Fora isso, está praticamente a mesma coisa. Eu não vejo tanta diferença assim. Já à noite, as fotos que eu irei mostrar vai ser com o modo noturno ativado, porque não dá para tirar foto sem ele estar ativado. Ela fica muito escura, então, eles vão estar ativados. E você vai perceber, pelo menos eu percebi, eu achei, né? Que o Galaxy A32 traz mais detalhes e clareamento às imagens. Você pode ver que a grama, ela fica aparecendo melhor que no Galaxy A31. Mas também eu sinto que a imagem tem processamento demais em comparação a A31, né? Esse modo noturno. Ali nas áreas da luz, por exemplo, dos postes, a luz fica um pouco estranha ali no poste, não tem uma forma ali muito natural. coisa que no A31, mesmo estando no mais escuro, ele traz uma naturalidade melhor ali nessa área do poste do que no Galaxy A32. Mas, talvez, se você estiver num ambiente um pouco diferente, o Galaxy A32 possa ganhar. Mas tem essas questões aí para se considerar aqui na minha observação, nos meus detalhes que eu trago nessa imagem para você. O modo noturno, também na grande angular, que essa primeira foi na principal, né? A minha opinião é a mesma. É um pouco mais de detalhe no Galaxy A32, mas tem essa questão do borrado no poste em comparação a A31, que não fica tão forte assim, mas também acontece. E não tenho muito a dizer, ela é um pouquinho melhor no A32, aparentemente. Mas você tem aí a imagem para tirar as suas conclusões. Já na sua câmera de selfie, o A32 perdeu megapixel, temos agora aqui 13 megapixel, enquanto no Galaxy A31 tínhamos 20 megapixels. De dia, a selfie no Galaxy A32 parece que no modo retrato, ela fica com uma qualidade um pouco melhor que no Galaxy A31, mas é quase imperceptível. Já à noite, acontece a mesma coisa que na câmera traseira, não dá para tirar foto sem o modo noturno estar ativado e você consegue ver as imagens. E eu mantenho a minha opinião, não fica legal, não fica muito boa, porque não tem muita luz no ambiente, então o celular não está conseguindo processar tão bem aquela imagem, porque está escuro demais. Mas é isso aí. É o que temos nas câmeras desses dois celulares. E aí, o que você achou desse comparativo? Achou muito diferente? Achou parecido? Está quase a mesma coisa? Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.